Nas terras frias do Norte, uma rica tradição de sabedoria foi passada de geração em geração. Essas frases curtas e precisas contêm uma profundidade de significado que transcende o tempo e a cultura. Hoje, exploraremos algumas dessas frases de sabedoria nórdica e o que elas podem nos ensinar sobre a vida. Me acorde cedo se quiser conquistar a vida ou a terra de outro homem. Nenhuma batalha é vencida na cama. Nunca saia de casa sem machado e espada. É mais escuro antes do amanhecer. É um velho costume que o mais sábio ceda. Uma pessoa não deve concordar hoje com o que se arrependerá amanhã. O velho amor não corrói. É uma sorte ser favorecido com elogios e popularidade. É uma sorte terrível depender dos sentimentos do próximo. Deve-se ouvir quando um cachorro velho late. É melhor morrer com honra do que viver com vergonha. O que está escondido na neve é revelado no desgelo. Fique por sua própria aprovação e não pelo que os outros dizem. Você tem que aprender a engatinhar antes de poder andar. O coração de um homem erudito, cujo aprendizado é profundo, raramente canta com alegria. E as ações de uma pessoa geralmente são piores do que suas intenções. Uma criança queimada fica longe do fogo. Um homem sem barco está amarrado à terra. Nada de bom pode acontecer a pessoas que quebram seus votos solenes. O gado morre, os parentes morrem, todos os homens são mortais. É melhor lutar e cair do que viver sem esperança. E você chegará ao seu destino mesmo viajando devagar. Não é toda nuvem que escurece o dia que traz chuva. Você deve ir. Nenhum convidado deve ficar em um lugar para sempre. O amor será perdido se você ficar muito tempo sentado perto do fogo de um amigo. A sabedoria é bem-vinda de onde quer que venha. E muitas vezes não são os números que ganham a vitória, mas aqueles que avançam com mais vigor. E quem não pode defender a riqueza que possui deve morrer. Apenas peixes mortos seguem o riacho. Se você está com fome, não tem tempo para conversar. Frequentemente quando o inimigo encontra que se descobre que ele não é o mais corajoso de todos. Nunca engane seu mestre. A teimosia traz maior humilhação ou maior honra. Quanto mais tarde à noite, mais bonitas são as pessoas. Quem pode dizer que tristeza as pessoas aparentemente despreocupadas carregam até o fim de suas vidas? Quando a verdade e a justiça são diferentes da lei, é melhor seguir a verdade e a justiça. O tempo corre como a corrente do rio. É melhor ficar de pé e lutar. Se você correr, só morrerá cansado. É errado abandonar a honra e a integridade em troca de injustiça e ganância. Quando os homens enfrentam inimigos na luta, melhor é o coração forte do que a espada afiada. Espero que essas frases de sabedoria nórdica tenham inspirado você. Com suas mensagens fortes e profundas, elas nos lembram da importância da coragem, integridade, perseverança e humildade em nossa jornada pela vida. Lembre-se dessas palavras sábias e deixe-as guiá-lo em seus desafios e aventuras futuras. Como diz o provérbio nórdico, um homem sem barco está amarrado à terra. Então, levante a âncora e vá em busca do seu destino.